Esperem Deus e Descanse Podcast com o Pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe Deus abençoe a sua família amada Deixo para nossa reflexão O qual Deus nos livrou e livrará de tão grande morte Em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos Segunda Coríntios 1, 10 Esse versículo é simplesmente maravilhoso Percebam que o apóstolo Paulo Após passar por tribulação tamanha Tribulação acima das suas forças A ponto de fazê-lo desesperar até da própria vida Mas que no entanto, apesar de tudo isso Ele tomou a atitude de confiar e descansar em Deus Esse é o caminho para suportarmos e nos livrarmos da tribulação Confiança em Deus Então, mesmo com toda essa situação criada em torno dele Que o levou ao desespero Sobretudo, ele confiou em Deus O apóstolo menciona porque ele podia confiar em Deus O qual, escreveu Deus o livrou, o livraria e continuaria a livrá-lo de tão grande morte Isso é maravilhoso Independente da natureza da tribulação O Deus que, em quem cremos, sempre nos livrará Continuemos esperando em Deus Escreveu o salmista, o rei Davi Salmo 37, 5 e 7 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Depois, no versículo 7, diz Descansa no Senhor e espera nele Sempre Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira Congregação Esperança Igreja Presbiteriana do Jardim de Cine Campina, São Paulo